Olá meus amores, cá estou de volta para mais uma receita para vocês, espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus e os meus também Gente, hoje vamos fazer um frango inteiro recheado, delicioso, que vocês não fazem ideia como é que este frango é delicioso Gente, é assim, na verdade ele já estava temperado umas horas antes com limão e sal e eu basicamente só estou a mostrar-vos outra vez Como é que eu temperei antes, ok, com sal e limão, antes de lavar bem, dar golpe, retirar a parte suja lá de dentro, o sangue velho Pronto, aquela coisa toda lá dentro, passar, dar golpes, ok, darmos golpes pelo frango todo E colocar sal e limão algumas horas antes Eu aqui estou a rechear com macedónias, que é, pronto, uma mistura de milho doce, ervilhas, feijão verde e cenoura, ok Depois a seguir coloco chouriço, a linguiça, ok, chouriço em rodelo, como vocês quiserem cortar E depois pimentão vermelho, coloco agora o pimentão vermelho, o nosso frango, para rechear, está lá bem cheio de vegetais Ok, depois de estar bem cheio de vegetais lá dentro Pegamos um fio, ah, agora vou colocar cebola, já não estava a esquecer da senhora cebola Colocamos umas cebolinhas, uns pedaços de cebola lá para dentro também, para dar um bom gostinho No nosso frango Depois da cebola, vocês têm que ter um fio de cozinha, ok, tem que ser com fio de cozinha Porque se for só com palitos, não vai segurar, não vai segurar bem, tem que ser mesmo com fio de cozinha Ok, amarar aqui essas pernas, para não abrirem mais do que isso, para não sair o recheio Eu aqui tive um bocado de dificuldade, porque o frango vinha com pouca pele Se houvesse mais pele, era mais fácil que era cozer mesmo Costurar, tinha uma espécie de costurar com essa linha Então eu aqui tive que pegar a faca e fazer um furo Ali no rabinho da galinha, nessa parte aí, fiz um furo E coloquei o fio de dentro para fora, depois para conseguir dar o nó e segurar ela bem para não estar aberto Pronto, graças a Deus foi fácil Pronto, agora está tudo amarradinho Vamos agora temperar, fazer um molho para temperar por fora o nosso frango, ok Vocês já sabem que eu e esse meu molho é infalível Eu faço sempre meus molhos, posso fazer meus molhos Para mim a carne, o prato fica mais delicioso As carnes e peixes ficam mais deliciosos Pronto, estou a usar as salsas, ok O resto dos pimentões, puse à volta do tabuleiro Vocês se tiverem batatas, se quiserem acompanhar com batatas O meu frango, por acaso, acompanhei com arroz Mas se quiserem acompanhar com batatas, podem colocar já batatas também aqui no tabuleiro e fazer tudo Pronto, pronto, como vocês veem estou a usar bastante alho, coentros, tomate, ok Alguns tomates E depois a minha rica massa de pimentão caseira Que ainda me está aqui a render Ainda me está aqui a render bastante Uma colher bem cheia, bem generosa Vamos colocar umas fatias de cebola O resto das cebolas colocamos, espalhamos, distribuímos no tabuleiro Para fazer aquele molinho É aquele gostinho delicioso para o nosso frango Ok E depois, eu tenho aqui numa tigela Tenho aqui numa tigela o molho de limão O molho de limão Essas são azeitonas, coloquei algumas azeitonas Tenho aqui esse molho de limão que eu reservei Que era de limão e sal Ok, que foi temperado Que é onde eu retirei o frango Então, misturo para fazer mais molho Para facilitar a tritura Depois de triturar tudo bem triturado Vamos colocar no nosso frango Ok Espalhamos no frango bem Hum Tem que estar bem trituradinho Mesmo em puré Ok Tem que estar mesmo em puré Bem triturado Agora vamos espalhar aqui o nosso frango Vocês fizerem isso Vocês sabem Quem já cozinhou Quem segue as minhas receitas Passa a passo Sabe o que é verdade Temperar assim com esses molinhos Fica tão bom Tão bom Tão bom Tão deliciosa a carne Mesmo que tempere Na hora e faça E leve a cozinhar Fica bom na mesma Ok Depois de barrar tudo Com esse molho Bem barradinho Aí já vamos Ao outro processo Ok O frango para assar Tem que ser sempre nessa posição Ok pessoal De barriga para cima E agora vamos colocar algumas Algumas coisinhas por cima Só mesmo para ficar bonito Eu estou a usar esse palito Esse espeto De pau De madeira Ok Esse pauzinho Peço desculpa Esse pauzinho de madeira De espetadas Para agarrar as asas Para as asas também não abrirem Ok Senão quando começar A apanhar calor Ela abre tudo E agora vamos regar Com um bocadinho De vinho branco Ok E outra dica Que eu deixo aqui É quem tiver cerveja Também Se vocês tiverem cerveja Se não tiverem Vinho branco Pode colocar cerveja Quem não Usa bebida alcoólica Pode usar um bocadinho De vinagre E misturar com água E colocar Ok Rega-se com um bocadinho De azeite Eu pus um bocadinho De azeite Uma medida generosa Do azeite Agora vamos tapar Com alumínio Pessoal Eu aqui Estou a usar mal O alumínio Eu sempre engano-me Eu sempre engano-me Da forma como usar o alumínio Ok Mas pronto Eu lembrei-me a tempo E mudei Isso pode até causar Uma intoxicação Se usar isso Inadequadamente Porque a parte brilhante Porque a parte brilhante É que é para Estar para dentro Em contato com o alimento Ok A parte A parte mais opaca Aquela mais Embaciada É para ficar para fora Ok pessoal Agora é que está Correto Eu sempre Mesmo desastrada Pronto Depois de cobertarmos O nosso tabuleiro Ok Vamos levar ao forno Não tem Não tenho a medida exata Vocês vão verificando A medida que eu tenho É levar ao forno A 190 graus E ficar pelo menos Por Meia hora Depois retirar o alumínio Para curar o frango Ok Já está aí o nosso frango Prontinho Agora vamos A parte de Decorar Gente Eu acho que ficou bonito O que vocês acham Ficou bonito o nosso frango Está lindo A franguinha está linda Está toda bronzeada Gente Agora vamos decorar O nosso frango É assim Eu Comecei a fazer Alguns vídeos Já em breve Vocês vão ter esse vídeo Do Dessas flores Que eu faço Fiz Por acaso Fiz hoje Mas não saiu bem E eu Eliminei outra vez O vídeo Vou voltar a fazer Que eu tenho que apanhar Mesmo o ângulo Como deve ser Vou pedir a alguém Para me filmar A fazer De frente Porque mesmo assim Com câmera de frente Não saiu bem Como vocês veem A travessa Saiu pela metade Eu não consegui Não sabia Que estava assim A gravar Dessa forma Dava para Ratificar Mas eu é que não me apercebi Pronto E ficou assim Mas deu para ver Dá para ver o frango Dá para ver Só ficou essa pontinha Da travessa Que não Não ficou bem Daí essas flores Que eu fiz Naquele vídeo Que eu fiz para vocês São essas flores Todas que eu fiz Então Para vocês verem Que eu não estava a mentir Fiz mesmo o vídeo Só que não Não dava Eu quero Eu quero o melhor Quero um bom vídeo Uma coisa com qualidade Para vocês Ok Demorou muito tempo Que me pediram Estão a pedir Há muito tempo Então tem que vir Uma coisa como deve ser Eu sou caprichosa Gente Eu quero mandar Um beijinho grande Para Maria Amélia Maria Esther Sandra Brasil A Xinha Ó gente Todo 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 mundo Todo mundo Que me acompanha Gente Eu estou muito feliz Muito feliz Tem entrado muita gente E agradeço imenso Ok Desejo boas vindas A todos vós Porque eu espero Que vocês gostem Das nossas receitas Vão lá A Baú Não se esqueçam De ver lá A Baú E visitar-nos No Instagram Na página Do Facebook Ok Temos lá Temos lá receitas Muito boas Fotografias bonitas No Instagram Eu tenho posto também Alguns vídeos Vamos lá Sigam gente Sigam a Mais 5 Em todas as plataformas Em todas as redes sociais Gente Vamos lá meus amores E outra surpresa Que vocês vão ter em breve É que eu já estou A criar aqui Um website Se vocês puderem Lá Visitar Nosso website É da Wix Vão lá visitar A Wix Tá lindo 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 Nosso website Lindo Lindo Eu vou partilhar Aqui o link Para vocês Depois Irem lá Fazer uma visita E eu quero Todos vocês Lá comigo Gente Ok Vocês já viram O meu malabarismo Para decorar Tá bonito Não tá Gente Bom Um beijo grande Para vocês Fiquem bem Eu espero Que vocês gostem Até o próximo vídeo Beijo grande De cuidem